A preocupação com a reforma apresentada pelo governo atual é muito grande. O conjunto da proposta é muito ruim. Essa proposta, como está, não passa. Ela vai ter que ser debatida durante todo esse ano. Oxalá, com grandes mudanças, eles consigam aprovar o fim do ano. A pergunta que você faz tem toda uma procedência. Primeiro, você mudar o direito do idoso, que comprova que não tem como se manter, que a lei atual diz que a partir dos 65 anos ele terá esse direito, ele já amplia para 70 anos. Só depois dos 70 é que ele vai receber o salário mínimo. E dizem que não, mas nesse período, até chegar aos 70, ele receberia 400 reais. 400 reais fixo, sem nenhuma vinculação com qualquer política, vai obrigar nós deixarmos claro com as emendas que isso tem que estar vinculado à política do salário mínimo. Que o salário mínimo sobe a inflação, mas PIB. Então, essa política é a primeira que nós vamos tentar mudar. Nós vamos tentar fazer que dos 60 aos 65, seria bem-vindo os 400 reais. Dos 65 para os 70, daí para frente teria que ser correspondente a um salário mínimo. Vamos fazer emenda nesse sentido de manter bom, se querem assegurar 400 reais. E de 60 a 65, vinculado ao mesmo reajuste que é dado ao salário mínimo, que é a inflação mais PIB. Em relação à aposentadoria rural, o governo equiparou as idades, tanto entre homens e mulheres. Como que o senhor vê essa questão? Essa é a maior preocupação. Todos nós sabemos que a mulher é a que mais perde nessa reforma, principalmente com essa aproximação da idade. Você querer que a mulher do campo, que antes era 55 a idade para ela, ela vai ter que trabalhar cinco anos a mais. Sabemos que a atividade no campo é a mais pesada. Eu chego a dizer que o governo sabe que vai ter que ser feita. O governo sabe que vai ter que recuar e que ele botou esse nível tão absurdo, da mesma idade entre o homem e a mulher no campo, paga a negociar. Ele vai ter que voltar para a proposta original, que é 55 e 60 para o homem. Então, na visão do senhor, ele colocou essa idade aí para ter gordura para queimar aqui no campo? Eu entendo que sim. Ele colocou uma série de propostas para mim no conjunto daquilo que ele apresentou, que visa exatamente isso, tentar... Embora ele diga que é inegociável, eu já disse na tribuna do Senado, eu repito aqui, como está, não passa, nem na Câmara e nem no Senado. Nós vamos ter que debater muito, dialogar muito e negociar muito para ver se algum tipo de reforma possa passar ainda esse ano.